Além de ser um adereço enxujado pela galera, que está completamente inserido no tema, ele representa, acho que o elemento mais típico do artesão aqui da região norte, principalmente aqui da Amazônia. Então foi um adereço que me deixou emocionada, por ter esse duplo sentido, vamos dizer assim. Do artesão e do caboclo, Lorena, porque todo caboclo tem o seu chapéu de palha. É o chapéu que protege do sol inclemente na colégia da Amazônia. A noite que traz a lua, e a lua é claro em baixo, derramando o brilho do ar, a música Cristal de Lua. A Cinhazinha da Fazenda, que é a filha do mundo da Fazenda. E a Tainá Valente é Cinhazinha desde 2007. O pequeniníssimo chapéu, todo em fuê de rabo de galo. Você vê que tamanho não é documento, né, Nilce? Pequeno, mas de grande efeito. Geralmente a Cinhazinha, com o seu jeito charmoso, vem bota. Eu queria chamar a atenção pra esse vestido da Cinhazinha. Ele é todo peito com 600 peças cortadas e costuradas manualmente. Cercam peças de plástico, costuradas todas manualmente, 600 peças, pra dar esse efeito de água onde os todos estão inseridos. E vem de 17, que Cinhazinha nela, linda a melhora do céu, e na suspensão de todas as velas. Vestido por uma lua de regra, pureza singela. É a Cinhazinha da Fazenda, é a Cinhazinha da Fazenda. E esse efeito da saia é a filha do água onde os todos estão inseridos. A flor azul no cabelo Todos os detalhes pra você Com o olho da mãe Vai, vai na cidade O Brasil trabalhando com você Olha o detalhe aí E aqui você é mais E aí vem, vem, vem 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 E aí vem, vem E aí vem, vem, vem E aí vem, vem, vem A bonita, isso já tá começando a apresentação do Caprichoso Segura aí, hein Já tem muito mais pra você Festival de Parintins, aqui na Band Sertinho